E entre as categorias prejudicadas pela crise provocada pela pandemia da Covid-19 está a dos taxistas. São profissionais em situação de fácil contaminação e passam também por dificuldades financeiras. Os repórteres Daniel Santos e Pablo Portugal conversaram com taxistas na rodoviária esta manhã. Com a movimentação baixa no terminal rodoviário de Parnaíba, por consequência das recomendações de isolamento social, a situação teve reflexos no trabalho dos taxistas vinculados à estação rodoviária. Há 33 anos no mercado, o senhor Antônio Luiz teve muitos desafios na profissão. Mas este relacionado à pandemia é o que tem mais afetado. Antes, só em casa, sem trabalhar, acho que é difícil, né? Bastante difícil mesmo. Eu passei, inclusive, uns 15 dias em casa. Resolvi vir hoje, só estar dentro de casa, por isso estar em casa. Adoece. Aí vim para cá, mas corrida mesmo não tem não, porque não tem passagem chegando. Mas não tem doutor renda para tirar, não tem doutor de tirar. Não tem doutor de tirar, não. Só mesmo está aqui mesmo. Os taxistas, que fazem o transporte de muitas pessoas diariamente e dependem deste trabalho exclusivamente, estão em grande dificuldade. O senhor Anderson José destacou que vem tendo os cuidados necessários e afirma que a situação ficou mais delicada com a nova realidade enfrentada. É complicado. A gente tem álcool dentro do carro, usando máscara direto para se proteger. Como parou tudo, aí a gente fica aqui para não abandonar mesmo o ponto da gente e vai se virando, vai aparecendo alguma coisinha de vez em quando. Aí a gente vai se segurando. A pandemia do coronavírus impactou em cheio o cotidiano dos taxistas que trabalham no terminal rodoviário de Parnaíba. O resultado foi a queda drástica no volume de corridas, bem como evidenciou-se o medo de transportar viajantes. Neste dia a segurança está meio complicada, porque depois que passa de seis horas aqui, assim de manhã, durante o dia, ainda tem um movimentozinho, mas de noite aqui fica parado mesmo, não tem nada.